Boa tarde povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como as minhas plantas estão neste calor. Aqui pessoal está fazendo tanto calor que todos os dias está precisando aguar as plantas. Se não aguar, elas acabam morrendo. Essa daqui é a minha linda espirradeira cor de rosa. Está cheia de cachos. Lindas. Quanto mais galhos, mais cachos de flores vai saindo. Eu tenho a espirradeira da branca também, pessoal. Ai, que lindas. Algumas já estão secando. Outras. Estão para abrir. Mas estão lindas. Essa princesa ali é a minha begônia estrela. Olha as flores dela. Já aqui o meu lírio. cor de laranja. E eu já vou pedindo a vocês, pessoal. Já vai deixando o seu joinha. Se inscreva no canal. Aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. E deixe o seu comentário. Essa daqui é a minha princesa. É uma orquídea. É uma orquídea. É a dendróbium. Cris Sotoson. Olha que linda. E é um perfume espetacular, pessoal. A gente chega perto. É aquele cheiro de mel maravilhoso. Dá vontade até de comer. A gente não come porque não é comestível. Mas se fosse, misericórdia. É maravilhoso. Para vocês verem como Deus é perfeito, não é verdade? Porque só Jesus para fazer essas maravilhas. Olha que coisa mais linda. Olha. 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 E nesse calor, pessoal, até as minhas samambaias, acredita? Eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Porque eu vou ter que mudar elas de lugar. Porque elas já não estão se dando bem neste local que elas estavam. Olha o estado já que elas se encontram. Elas estão lindas, mas ao mesmo tempo está começando a amarelar por causa do sol. Porque o sol já mudou de posição. Então, eu já vou ter que mudar as samambaias também de local. Olha o estado dessa. Só foi entrar a primavera, as samambaias já modificou tudo. Porque o sol mudou de posição e começou a queimá-las. E eu já vou ter que trocar elas de lugar. Já essas aqui, as flores das outras begônias, das folhas mais pequenas, estão todas floridas também. E assim se encontra o meu jardim, pessoal. Devido ao sol, tem que aguar todo dia. Daqui a pouco, eu vou estar aguando novamente. Porque está tudo seco. Ali as minhas princesas comigo ninguém pode. E está aí, pessoal. Era somente para estar mostrando só um pouquinho do meu jardim. Para vocês verem como elas estão neste calor. Se a gente aguar todo dia, pode ter certeza que as plantas vão permanecer bonitas. Agora, se a gente não aguar, elas acabam murchando. E vai ficando feia, vai queimando as folhas. Igual as samambaias. Eu vou ter que mudar elas de local. Porque ali já não dá mais para elas. Elas já não estão se dando muito bem. Então, eu quero agradecer ao Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Gratidão por cada um de vocês. E não esqueça do seu joinha. Se você é novo aqui, chegou de paraquedas. Não esqueça, se inscreva no canal para me ajudar. E mais uma vez, pessoal. Quero agradecer. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.